Olá, meus lindos e minhas lindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo esse procedimento que eu achei tudo pra carreira e eu achei que vocês tinham que ver, que é de um spa day. Vocês estão vendo que eu já tô levando uma massagem aí na nuca, maravilhoso, tenho muito dor nessa localidade, foi tudo. A gente iniciou limpando as sobrancelhas e agora passando uma argila verde. A argila verde tem vários benefícios, tanto pra pele, quanto pro crescimento dos pelos e quanto pra limpeza deles também. E durante aí que a argila tá fazendo efeito, eu levo mais uma massagem nesse aparelhinho que eu não sei falar pra vocês o nome, mas que tava vibrando e relaxou super a minha testa. Acho que é pra liberar ali a minha musculação facial. Depois disso, ela tira o aparelhinho ali da minha nuca pra começar a fazer as marcações. É um spa das sobrancelhas juntamente com a... fazer normal as sobrancelhas, no caso a rena, a retirada dela. Gente, essas marcações são incríveis. Você vê um tanto de risquinho pra depois ficar perfeito. Agora ela tá fazendo a delimitação ali e todo momento ela vai me mostrando, tá, gente? Pedindo pra eu olhar no espelhinho, perguntando se tá ficando bom. Porque além de ficar, né, perfeita em nível de tamanho, né, teórico, também tem que ficar perfeito pra cliente. Gente, a opinião da gente vale bastante. Larissa, parabéns pelo seu trabalho. Incrível. Agora ela tá tirando os pelinhos. Normal ali, que ficou fora da delimitação, que eu concordei com ela que tava super, super bom. E eu gosto de uma sobrancelha mais cheia. Por mais que eu não tenha, eu gosto de uma sobrancelha mais cheia. Então, ela não passou ali da onde eu gosto, não. Agora fazendo a aplicação da rena. E rena é tudo, né, gente? Eu queria que a rena durasse, assim, pra sempre, mas fazer o quê? Não tem como. Então, eu fiz essa rena na, se eu não me engano, foi numa sexta. Já faz uma semana. Ela ainda tá mais naturalzinha, mas ainda tá no meu rosto. A rena é de boa qualidade, gente. E fazer a sobrancelha é tudo, né? Vocês tão vendo aí que eu tô com alongamento de cílios e eu tinha feito o alongamento sem fazer a sobrancelha. Aí vocês já vê, né, que não tem algo ali casando. Agora a gente tá fazendo um trabalhinho de relaxamento com a cromoterapia, eu acho. Gente, muito chique. Achei muito chique. Tá aí de lá renovada. Toda calma, gente. Com a sobrancelha ainda perfeita. Mais um pouquinho com o aparelhinho lá que dá as vibradinhas. Gente, perdoa que não sei o nome direito das coisas, mas vocês tão tendo a experiência comigo, né? Pra quem é de Três Corações, a Larissa faz atendimento aí na cidade. Vocês podem tá até chamando ela, que eu vou colocar o arroba dela aqui embaixo. Agora esse final é tudo. Fazendo a delimitação. Só corrigindo ali com o lápis alguns locais. E mesmo assim, nesse momento, ela vai perguntando se tá ficando do jeito que eu quero. Se eu quero que passe o lápis, se eu não quero que passe. Esse acabamento deixa perfeito. Um designer de sobrancelha e uma rena. E ainda um spa totalmente renovada, gente. Outra cara. E aí, vocês gostaram? Deixa um like. E aí, vocês gostaram?